Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um dia juntos aqui, mais uma tarde, mais uma noite Hoje o nosso tema é como está o coração dessa pessoa em relação a você Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje, tá bom? Bom, lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, São Lázaro Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santo Expedito São Sebastião, desculpa Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Mentaliza aí a opção que você mais sentir afinidade A opção que mais te chamar a atenção, tá? E vamos dar início para a nossa tiragem não ficar tão extensa, tá bom? Para quem escolheu aqui a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você Lembrando que a opção número 1 São para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado aqui, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem ajudado o canal Compartilhando os vídeos, tá? Isso é muito importante para o canal crescer Para você que está se inscrevendo, gratidão total a vocês Para você que está alcançando seus objetivos aí através do canal Sou muito grato aí que tem conseguido ajudar bastante pessoas Para você que tem fé, para você que ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários o seu nome O nome das pessoas que você gosta O nome das pessoas que você tem afeto Para que Nossa Senhora Aparecida possa sim Continuar abençoando seus caminhos, tá bom? Gratidão a todos que estão aqui Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera Pronto Perfeito E vamos para a nossa tiragem Desde já agradeço a todo mundo que tem deixado os likes também Vamos lá pessoal Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza essa pessoa aí Traz a energia dessa pessoa para cá O canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver, vamos ver Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Você que está vendo esse vídeo Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Pronto Melhorou bastante né pessoal Agora dá para ver tudo Então pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 1 Da Nossa Senhora Aparecida Como está o coração dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje Essa pessoa aqui gente Não vive uma boa situação no momento É uma pessoa que está distanciada de você Tá E esse distanciamento Está deixando essa pessoa com muito sofrimento A pessoa não se encontra bem Tá Por isso que eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de atitude É uma pessoa que no momento Ela ainda tem apego a você Mas é uma pessoa que falta maturidade para ela Uma pessoa que realmente Ela errou com você Entendeu E hoje Ela está vendo as coisas de uma forma diferente E não te esquece de jeito nenhum Essa pessoa tem paixão por você Tem desejo Vejo ela tomando algum tipo de atitude Tomando iniciativa Porque ainda te deseja E tentando sim Uma reconciliação com você Essa pessoa é uma pessoa que ela sente amor por você É uma pessoa que tem desejo ainda Mesmo estando longe de você Essa pessoa não te esqueceu Essa pessoa não te esqueceu Tá bom Vejo sim essa pessoa Hoje Hoje No coração dela Ela nutre um desejo de se movimentar De se aproximar de você E isso é o que está no coração dela Não quer dizer que ela vá fazer isso Porque hoje Porque hoje ela está com um ponto de vista diferente Sobre tudo o que aconteceu E vejo sim E vejo sim ela querendo transformar essa situação É uma pessoa que é uma pessoa É uma pessoa que de novo Vou falar para você Longe de você as coisas não deram muito certo Essa pessoa está carregando o mundo nas costas As coisas realmente desandaram E essa pessoa está vibrando uma energia De mudar essa situação dela Então no coração dela Ela tem um desejo sim De mudar toda essa situação Porque ela não vive uma situação boa E aqui tem uma energia de arrependimento total Por alguma coisa que ela possa ter feito a você Essa pessoa pensa muito em você ainda Tanto que ela suga suas energias quando pensa em você E é por isso que você também não consegue esquecê-la Você também fica pensando muito nela Porque de uma certa forma Ela aprende os seus pensamentos a ela É uma pessoa que eu vejo Que a história de vocês realmente ainda não acabou Eu vejo que vem uma grande mudança Em relação à história de vocês Vejo que vai vir um novo ciclo ainda Vocês ainda vão ter uma oportunidade De estar frente a frente Para vocês conversarem o relacionamento de vocês Ah, passou 10, 15 anos, 5 anos Não importa o tempo que passou Vocês ainda vão ter uma oportunidade De estar frente a frente um ao outro Para daí vocês verem o que vocês vão fazer Isso é para quem está separado Para quem está junto Essa pessoa aqui Hoje, hoje Você que está junto com essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que ela está passando por algum tipo de obstáculo Não é nada com você Pelo contrário Essa pessoa tem sentimentos por você É apegada a você Tem paixão Tem amor Está mega, mega, mega Envolvido com você Ou envolvida A pessoa entende que você é uma pessoa Maravilhosa Ela apenas está passando por uma dificuldade pessoal Que ela não quer te falar É um direito dessa pessoa Não é nada com você Essa pessoa se encontra um pouco fria com você Ou frio Porque ela tem que resolver uma situação dela Veja que não é nada com você Pelo contrário Essa pessoa aqui te ama Quer sim uma mudança Quer sim te dar mais valor E veja que vocês vão sim Ter um relacionamento cada vez melhor É uma roda da fortuna O que a roda quer dizer? Tem momento O relacionamento vai estar maravilhoso Mas tem momento Que realmente Vai passar por uma turbulênciazinha Mas nada que vocês possam não superar Quer dizer Vocês superam essa situação com facilidade Até porque existe amor Então para você que está com uma pessoa A pessoa deu uma sumidinha normal Nada demais A pessoa está resolvendo algum tipo de problema E logo logo vai voltar a ser o que era com você Relaxa teu coração Fique tranquilo Fique tranquila Que não aconteceu nada demais A pessoa não está te enganando Apenas está passando por uma dificuldade Que ela não quer realmente envolver você Ela entende que essa preocupação Não é para você, tá bom? Canal Enigma do Oriente Deixe os seus comentários Para Nossa Senhora Aparecida Coloque o seu nome Para que você participe Do sexto de oração Para que você participe Das nossas afirmações Positivas Para você atrair realmente O que é bom para a sua vida Quem crê na Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários Eu creio na Nossa Senhora Aparecida Eu materializo Tudo que eu quero Viva a Nossa Senhora Aparecida Não combinou com a sua realidade Você acha que não tem nada a ver Essa tiragem Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho É especialidade na área amorosa Vocês acreditam que eu falo telefone toda hora Tem gente que coloca nos comentários Manda um número Pelo amor de Deus Escuta o vídeo Olha para a tela O número está na tela Quero agradecer a todo mundo de Portugal Todo mundo da França Do México Do Canadá Do Japão Pessoal dos Estados Unidos Pessoal também do Paraguai Uruguai Venezuela Alemanha Todo mundo do meu Brasil É esse país gostoso Maravilhoso Vamos lá pessoal Para a opção número 2 A opção de São Lázaro Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Ou está tendo Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Para que juntos possamos descobrir Como está o coração dessa pessoa hoje Tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você Mentaliza essa pessoa que você gosta Essa pessoa que faz o seu coração Bater mais forte Tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E você? Quem é? Coloca nos comentários aí Muita gente conseguindo seus objetivos Muita gente participando da promoção Muito obrigado a todos vocês hein pessoal E com isso o canal só crê Vamos lá? Para você que escolheu a opção número 2 Do poderoso, maravilhoso São Lázaro Que São Lázaro traga saúde para todos vocês que estão necessitando Abertura de caminhos tá? Viva São Lázaro Deixa eu beber minha água Cadê? Vamos lá Para quem escolheu essa opção 2 aqui de São Lázaro Já teve algum tipo de relacionamento Ou está tendo relacionamento com essa pessoa Essa pessoa aqui, no coração dela É uma pessoa que tem apego por você E é uma pessoa que tem receio de perder você A pessoa não te esquece A pessoa pensa demais em você É uma pessoa que às vezes até desconfia Que você possa não gostar tanto dela Como ela gosta de você Essa pessoa aqui é uma pessoa Que hoje, hoje Ela nutre no coração dela Para quem está separado Um desejo de se comunicar Um desejo de trazer uma notícia para você Um desejo de demonstrar para você Que essa pessoa ainda te deseja Que essa pessoa gosta de você Ela sente no coração muita saudade de você E essa pessoa está disposta a passar por cima do orgulho dela Para te fazer um convite Exatamente Você que escolheu esse montinho Essa pessoa pensa Deseja Te fazer algum tipo de convite Vai ser um convite com leveza Que vai te trazer alegria Na verdade Vai ser uma concretização para você Que está vendo esse vídeo Muitos que estão vendo esse vídeo aqui Muitas pessoas Estão sim querendo ter um convite dessa pessoa E o destino vai ajudar essa pessoa A se aproximar de você novamente Se reaproximar Essa pessoa aqui no coração Te deseja ainda É uma pessoa orgulhosa Não te procurou ainda Porque o orgulho é muito grande Mas essa pessoa não vai conseguir mais ficar Com esse orgulho todo Vejo aqui Essa pessoa hoje Com determinação Com coragem de tomar essa decisão De corresponder ao seu desejo Veja essa pessoa hoje Reavaliando a história de vocês E com isso Ela se movimentando E já planeja Muitas pessoas Se escolheram esse montinho No coração Dessa pessoa Essa pessoa está querendo Saber tudo de você Essa pessoa orgulhosa Esse orgulho todo É só uma casca Que essa pessoa criou Na verdade Ela está mais apegada a você Do que você imagina E a pessoa sim Vai querer uma forma De conversar com você E quando tiver Essa conversa com você Vai ser uma pessoa Que vai realmente agir Com honestidade A pessoa vai vir Para você Vai falar Tudo o que está passando Na vida dela E vai sim Te contar Que te vigia Essa pessoa Vai te procurar No coração dela Já tem essa vontade De te procurar E isso sim Ela vai fazer Tá bom Vejo vocês Tendo uma conversa Que vai ser uma conversa Boa Vai trazer um equilíbrio Para vocês Vai esclarecer Alguns maus entendidos Tá Tanto que você tem Dela E tanto Mal entendido Que ela também tem De você Tá bom E vejo que Essa pessoa Vai se permitir Mudar o jeito dela Para sim Poder ter a chance De equilibrar as coisas Com você Para ter a amizade Dessa amizade Depois E as coisas Realmente fluírem Entre vocês É uma pessoa Que entende Que o momento É favorável Para uma aproximação Por isso Que ela nutre Isso no coração dela E ela sabe Que ela vai ter Êxito e felicidade Se assim ela fizer Vai vir na amizade E depois vai sim Tentar sim Ter um compromisso Com você maior Para quem está Com uma pessoa Se já ficaram Essa pessoa Já está Nas suas mãos Por mais Que ela não demonstre Essa pessoa Hoje Hoje Ela está Na sua mão Gosta de você Ela está Passando apenas Por uma situação De indecisões Tá Mas ela gosta De você Ela vai conversar Com você Vai se abrir Com você Com isso Ela vai se entregar A você de vez Tá Essa pessoa Tem que escolher Entre você E uma outra pessoa Tá E você Sabe disso A maioria Das pessoas Aqui Sabe Que está Se envolvendo Com alguém Que tem Um relacionamento E vai ter Que realmente Fazer a escolha Entre você E outra pessoa Mas eu vejo Aqui as coisas Favoráveis Para você Essa pessoa Escolhendo Por você Tá Viva São Lázaro A opção Número 2 Deixe o seu nome Aqui no sexto De orações Para que São Lázaro Possa sim Abençoar os seus caminhos Possam trazer felicidade Coloque as suas afirmações Coloque sete afirmações Para São Lázaro Para São Lázaro Abençoar você Tá bom Vamos trabalhar Com o número sete Para trazer a sua sorte Para trazer o que você Merece Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá bom Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos Espirituais também Bom Quero mandar um alô Especial aqui Vamos lá A hora do alô Pessoal Vocês pedem Eu faço Correto Quero mandar um alô Para Juju Sampaio Anatália Soares Anatália Legal hein Quero mandar um alô Para Lenilda Santos Rosângela Santos Marta Soares Cleusa Mandar um alô Para Bebete de Lima Bebete Mandar um alô Para Thelma Santos Mundo K Pop Aquele alô Sebastiana Fátima Mas quem Maria do Carmo Paulo Macena Mandar um alô Para Loira Lupa Opa Loira Ruth Nascimento E Maria Vilma Rosângela Moraes Todas essas pessoas Estão aqui no nosso canal Enigma do Oriente Diariamente participando Tá bom Isso é muito gratificante Agora a opção 3 É para você que ama Nossa Senhora de Fátima Você que gosta Da Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Os seus sete objetivos Coloque aí Sete objetivos Para Nossa Senhora de Fátima Abençoar vocês Tá bom Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Lembrando que a opção número 3 São para pessoas Que nunca tiveram relacionamentos Com essa pessoa Alguém novo Que você está conhecendo Ou alguém antigo Tá bom Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Será Que essa pessoa E você vão ter um relacionamento Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza essa pessoa Traz energia dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Essa amizade vira amor Não pessoal Mentaliza aí Como está o coração Dessa pessoa hoje Vamos lá Para você que escolheu a opção 3 De Nossa Senhora de Fátima Como está o coração Dessa pessoa hoje Para você Por você Bom Para muitos Essa pessoa aí Finalizou um ciclo Correto Essa pessoa finalizou Uma história E agora Realmente Eu vejo essa pessoa Iniciando Renascendo para o amor Bom Essa pessoa vai Renascer para o amor Ao seu lado Porque Essa amizade Que trouxe carinho E atenção Para essa pessoa Está fazendo a pessoa Renovar a vida dela E no coração dela Ela já tem Essa certeza Por isso Eu vejo um equilíbrio Entre vocês dois Vocês No coração Essa pessoa sente Que já te conhece De outras vidas Tá bom E realmente é isso Essa pessoa Vai ter uma conversa Franca com você Para ela abrir O coração dela Para que vocês Possam sim Iniciar um relacionamento Uma aliança positiva A pessoa Uma pessoa Que eu vejo E ela sente E sabe Que vai ter vitórias Com você Sabe que você Veio para ficar Na vida dela Isso Sem dúvida nenhuma Ela já sabe Por isso Eu vejo essa pessoa Tomando uma atitude Tá Com essa atitude Vocês triunfando Vocês tendo sim A oportunidade De ter um relacionamento E esse relacionamento Vem para brilhantar Ainda mais Essa união De vocês Essa amizade Então Portanto Para você Que escolheu Essa opção 3 Você e essa pessoa Vão iniciar sim Um relacionamento Com muita felicidade Com muito amor Se a pessoa te ama Aqui é um reencontro De almas Eu vejo aqui Realmente Você e essa pessoa Conquistando a felicidade Juntos E essa pessoa Já tem isso No coração dela Ela sabe disso Tá Essa pessoa Tem total convicção Que você É a pessoa Que ela tanto queria Na vida Tá bom Por isso eu vejo Vocês tendo o êxito De um relacionamento Muito bom Duradouro Um relacionamento Verdadeiro Essa pessoa Essa pessoa é muito Fiel a você No sentido De sentimentos Essa pessoa Sabe tudo Que ela quer E tudo Que ela deseja É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela pensa realmente Em reparar A vida dela Ela pensa em Consertar Ou Melhorar Num quesito Que ela não soube Dar valor E com você Ela não vai errar Na mesma coisa Vejo aqui Realmente Uma grande virada Na vida Dessa pessoa E na sua vida Aonde Essa pessoa Não vai mais Se permitir errar Como já errou Com alguém Ou como alguém Errou com ela E ela realmente Com isso se fechou Vejo aqui Você está no relacionamento Tendo sucesso Tendo uma prosperidade Amorosa Muito boa Tá E vocês Comemorando muito Esse relacionamento Sólido Porque aqui Há muito sentimento No coração Dessa pessoa Por você Essa pessoa Te admira muito E você veio Pra ficar Na vida Dessa pessoa E vejo Que ela vai Te falar isso Ela vai olhar Nos seus olhos Assim E vai falar Olha Obrigado Por você Estar na minha vida Obrigado Por você Fazer parte Do meu caminho Essa pessoa Vai te procurar Vai ter aquela Conversa gostosa E nessa conversa Eu vejo Que realmente As coisas Vão se encaixar Perfeitamente Entre você Essa pessoa Olha Sinceramente Uma das tiragens Mais bonitas Que eu vi Aqui Tá Pra você Que está Conhecendo Alguém Ou você Que já Conhece Vocês vão Dar um passo A mais Nesse relacionamento Nossa senhora De fátima Está trazendo Isso pra você Então Portanto Coloque A sua gratidão Pra nossa senhora De fátima Nos comentários Compartilhe Esse vídeo Com as pessoas Se você Se você Achou Que não Combinou Com a sua Realidade Faça Uma consulta Com a sua Energia Nosso Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Principalmente Na área Amorosa Tá bom Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Whatsapp 2199 703 7548 Esse é o Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um jeito Diferente De fazer Tiragem Um jeito Diferente De levar Pra você Conteúdos Quero mandar Alô Pra Vilma Paula Pra Miriam Moraes Pra Jamile Souza Márcia Gonçalves Lilian Caetano Rosenilda Cavalcante Luciana Menezes Mica Alô Mica Mas quem Mas quem Cadê Cadê Todo mundo Cristiane Regina Edna Coim Todo mundo Aqui no canal Enigma do Oriente Tá bom Ana Tereza Tontonha Ferreira Ovencel Solange Silva E E quem Jane Negramil Vala Jane Bom Agora A opção De São Sebastião Esse santo Maravilhoso Tá bom Vamos ver Aqui Pra quem Escolheu A opção 4 De São Sebastião Você Que nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Vamos ver Aqui Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você É uma Amizade Nova Uma Amizade Antiga Alguém Novo Que você Está Conhecendo Ou Alguém Que você Já Conhece E agora Vocês Estão Tendo Uma Uma Sintonia Vamos ver O que vai dar Vamos ver O que se passa No coração Dessa pessoa Em relação A você Lembrando Deixe o seu nome Nos comentários Para que São Sebastião Possa sim Abençoar Seus caminhos Também São Sebastião Corresponde A O 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 Pedidos Aí Sete Afirmações Para que Possamos Sim Trazer Até você O que você Deseja Para que O universo Trabalhe Ao seu Favor Tenha fé Acredite Na espiritualidade Que a espiritualidade Realmente Traz para você Tudo que é seu Por merecimento Tá bom E pratique A gratidão Pessoal Quanto mais Você Agradece Mais Prosperidade Você Tem É O segredo É A gratidão Para você Que escolheu Opção 4 De São Sebastião Como Está o Coração Dessa Pessoa Hoje Em Relação A Você Bom Essa Pessoa Hoje Já Tem Um Apego Por Você Essa Amizade Já Está Num Passo Bem Maior Porque Essa Pessoa Já Te Vê De Uma Forma Diferente E Não Te Esquece Você Fica Nos Pensamentos Dessa Pessoa E Vejo Que Essa Pessoa Realmente Vai Ter Uma Mudança Bruxa Na Vida Dela E Você Faz Parte Porque Você Representa Nessa Carta Do Mundo Para Essa Pessoa Você Representa O Sucesso Você Representa A Plenitude A Felicidade A Nova Oportunidade Além Da Conexão Parece Que Você Essa Pessoa Já Se Conhece Já Notou Quando Você Está Perto Dela A Sintonia Como E Vejo Que É Um Resgate Vocês Dois Estão Juntinhos E Vocês Vão Ter Um Relacionamento Bom Relacionamento Maduro Um Relacionamento Sem Maturidade Aqui Tem Muita Paixão Aqui É Uma Oportunidade De Uma Relação Sólida Existem Sentimentos Nem Você Entende Como Você Gosta Tanto Dessa Pessoa E Ela Também Em tão Pouco Tempo Parece Que Vocês Se Encaixaram De Uma Maneira E Isso É Real Essa Pessoa Gosta De Você E Vai Sim Virar Uma Paixão Vai Virar Um Relacionamento Mais Amplo Entre Vocês Uma Oportunidade Que A Espiritualidade Está Trazendo Para Somar Na Sua Vida Quem Escolheu Esse montinho Você Essa Pessoa Vão Ter Um Relacionamento Uma Grande Oportunidade E Caminhos Para Botar Você Na Direção Para Mostrar Para Você Que Vale A Pena Você Sim Se Entregar Vejo Aqui Para Quem Escolheu Esse Montinho Você Tendo Vitórias Na Sua Vida Amorosa Ao Lado Desse Ser Humano Que Você Trouxe Dessa Pessoinha Aí Essa Pessoinha Veio Para Brilhantar Os Teus Caminhos Então Está Chegando O Momento Sim De Você Vivenciar Felicidades Porque Você Merece Agora Chega De Você Ficar Isolado Ou Isolada Vá Viver Vá Ser Feliz E Se Preocupe Mais Com A Sua Vida Se A Pessoa No Coração Dela Ela Pensa Em Você Acredita Que Está No Caminho Certo Acredita Sim Que Você É A Pessoa Que Ela Tanto Desejava Na Vida Dela Tá Bom Muitas Muitas De Vocês Escolher Esse Montinho Eram Pessoas Que Estavam Totalmente Desanimada Cara Amorosa Não Acreditava Em Nada E Nem Ninguém Só Que Aí Veio Essa Pessoinha Do Nada E Papum Trouxe Pra Você O Amor Trouxe Pra Você Realmente Um Puxão De Orelha Pra Você Acordar Né Essa Pessoa Está Nos Seus Caminhos E Vocês Vão Sim Vivenciar Uma História Tá Bom Pessoal Pra Você Que Escolheu Aqui O Montinho Número 4 Compartilha Esse Vídeo Marque Seus Amigos Coloque Nos Comentários Seus Pedidos Pra São Sebastião Coloque Seu Nome No Sexto De Oração Coloque Seus Objetivos E Venha Venha Ser Feliz No Canal Enigma Do Oriente Lembrando A Vocês Jogamos Buzos Tarô Ibamem E Também Baralho Cigano Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos Participe Da Nossa Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Whatsapp 2199 703 7548 Gratidão A Todos Vocês Um Beijo